Galera do céu, esse joguinho aqui que é mais conhecido como Power Simulator, né? Acho que é isso o nome, se não me falha a memória. Anime Power Simulator, que eu trouxe um vídeo pra vocês dele, né? Que era basicamente pra mostrar que esse jogo poderia ser o sucessor do Anime Fighters. E, mano, eu meio que estava com razão. Esse jogo tá se tornando algo muito incrível, tá? Tá mantendo um público fiel da hora. E por isso mesmo eu decidi fazer outro vídeo. Até porque eu tô aqui no servidor de teste, tá? O jogo vai estar atualizando. E agora parece, mano, que vai ter máquina de personagem igual tinha no Anime Fighters, né? Só que aqui não é pra fazer Shine. Essa máquina é uma máquina onde vocês vão fazer personagens que se chama Godly, né, mano? Basicamente você vai precisar de 5 Mythicles pra fazer um Godly, velho. Que maneiro. No caso, eu tô aqui no servidor de teste. Como vocês estão vendo, eu vou mostrar aqui. Eu tô com vários pets, né? Eu tô com pets Mythicles e pets secretos, mano. Tem pets secretos no jogo. Que na verdade não é secreto. Se chama Real, tá? Eu acho que é Real. Não, na verdade, Real. O Royal são os pets Shine, eu acho. Eu acho, não sei. Ou talvez o Royal que eu esteja falando realmente sejam os pets secretos, tá ligado? Provavelmente deve ser isso, mano. Bom, eu só sei que aqui eu tô com vários personagens, né? Na continha aqui, como vocês estão vendo, né? No servidor de teste. Eu quero aproveitar pra fazer um showcase, né? Mostrar aqui esses personagens que eu tenho aqui. Que no caso seria o Mythical de One Piece, que é o Shanks. O Mythical de Dragon Ball, que seria o Broly. E também esse Godly, não, né? E também esse personagem aqui que seria, tipo, o secreto do mundo de Dragon Ball. Que no caso é o Royal. Eu acho que é esse o nome, né? A gente tem aqui o Goku Black, mano. Então eu vou estar testando com vocês aqui primeiro o Shanks pra vocês verem. Olha só que maneiro, mano. Tá muito da hora. Olha o Shanks, véi. Que massa. Tipo, olha aí, mano. A habilidade dele, né? Ele vai atacando. Daí quando ele usa a habilidade é basicamente o Haki do Rei, ó. Que maneiro, cara. Acho que todo mundo vai achar isso muito massa. Porque tá bem modelado os personagens. Tipo, o jogo não trava, tá ligado? É um jogo bem leve. Dá pra jogar no celular de boas. E olha essas animações que perfeita pra um jogo que foi criado em pouco tempo. E que nem é conhecido ainda, né? Porque muita gente não fez vídeo ainda. Mas logo, logo aí, mano. O pessoal deve abrir o olho pra esse joguinho. Porque ele tá muito lindo, na moral mesmo. Bom, eu vou tá testando aqui agora o Broly pra vocês verem. Mano, o Broly, ele tá com uma coroazinha. Eu não sei porque ele tá com a coroazinha. Mas olha só. É isso aqui? É uma skin? Ou é... Ah! Entendi, cara. Não, rapaziada. Entendi agora. Basicamente, os personagens que tem a coroa são os famosos Royal, mano. O personagem Royal é aquele que vem com a coroa na cabeça. Só que, tipo, pelo visto não é só a Mythical que tem Royal, não. Parece que são todos, né? Desde comum a Mythical. Então, o Royal são os pets que tem a coroazinha na cabeça. E olha só como ficou legal esse Broly com a coroa na cabeça, velho. Ficou muito... Ficou muito drippado. Você é louco? Que isso, mano? Ó, bora ver a habilidade dele e tudo mais? Bora ver? Nossa, ele demora pra encher a habilidade. Ah, é tipo aquele rage que ele dá. Nossa! E peraí. O que foi isso? Quando ele ativa a habilidade, ele dá vários socões ali, né? Tipo um combo, ó. Ele dá o rage e dá vários combos, ó. Ó, vou focar nele só pra vocês verem, ó. Aí, ó. Ele dá o rage e dá vários combos. E dá bastante dano, viu? 2.000 de dano! Quê? Meu Deus, a habilidade dele dá 2.000 de dano, mano. Eu tô no servidor teste, como eu já falei pra vocês, tá? O link do jogo vai estar na descrição pra quem quiser jogar. Esse é o segundo vídeo que eu faço do jogo aqui no canal. Eu não vou ficar gravando esse jogo sempre aqui nesse canal. Mas, se você quiser me seguir no meu canal de clicker, vai estar fixado aqui em cima nesse vídeo. Aí, você me seguindo lá, cara, provavelmente, né, no futuro, eu vou começar a postar vídeo lá de jogos de clicker, tá ligado? Vai ser mais jogo clicker mesmo. Aqui nesse canal, eu não tô focando muito em jogo de clicker, né, e simulator, né? Às vezes eu posto um vídeo ou outro, mas o foco é Bloxfruits, King Legacy, Pixel Piece, esses jogos de One Piece e de animes em geral que seja RPG, tá ligado? E não simulator, tá ligado, rapaziada? É mais ou menos isso. Se não, se eu ganhar bastante dinheiro, hein? Eu vou equipar o Goku Black aqui pra vocês verem. Mano, o Goku Black, ele é muito forte. Ele dá 1.2k de dano, velho. No level 1, moleque. E olha isso, mano. Olha que lindo, cara. Olha essa aura, mano. Puxa, é muito forte, hein, mano? A cada hit, ele dá 1k de dano. A ultimate dele é basicamente o Kamehameha rosa, né? E tipo isso aí, ó, e dá quanto de dano? Deixa eu ver. 3.771 de dano dá o Kamehameha aí, que é a habilidade do Goku Black Rosé, mano. Caraca, mano. Olha aí, velho. Muito massa. Eu tinha falado só o Goku Black, mas na verdade é o Goku Black Rosé. Então, esse aqui é um personagem meio que secreto, né? Eu chamei de Royal, mas na verdade, Royal é como se fosse um Shine que tem a cubazinha em cima. Esse aqui que vocês estão vendo que é o Goku Black, no caso, ele é o secreto, né? Vamos se chamar assim, do mundo de Dragon Ball. Que no caso seria... É o último mundo, Dragon Ball? É, mano, Dragon Ball Último Mundo. Esses aqui são pets do Último Mundo, tá? É porque eu tô num servidor de teste, por isso que eu tô conseguindo testar esses pets, tá, rapaziada? Agora que a gente já farmou dinheiro, bora passar pro mundo de One Piece. Eu quero ir lá no mundo de Dragon Ball só pra dar uma olhadinha que eu não tinha olhado. E olha só, mano. Se você juntar 5 Mythicas de Naruto, você consegue fazer um personagem Godly, mano. Tá ligado? E tem como fazer o Royal Godly também. Só que pra fazer o Royal Godly, né, no caso... Nossa, mano. Pra fazer o Royal Godly, você vai precisar de 6 Mythical Godly. Não, peraí. Pra fazer o... É, 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 é isso mesmo. Pra fazer o Royal Godly, você vai precisar de 6 Mythical Royale, que é com a coroazinha e 1 em comum. Eu não sei quem é esse 1 comum. Não faça a minha... Ah, acho que eu já entendi, cara. Esse 1 comum aqui, que tá pedindo, deve ser o personagem que a gente quer, crefita, usando o 5 Mythical. A gente usa o 5 Mythical pra fazer esse personagem aqui que tá como em comum. Daí depois a gente pode usar ele, mas 6 Mythical Royale pra tá fazendo ele Royal, tá ligado? Caraca, que viagem, mano. É muito esquema do Anime Fighters. É muito, muito, tipo, muito parecido com o Anime Fighters, realmente, cara. É no mesmo esquema do Anime Fighters. Muita gente fala que não, que não tem nada a ver com o Anime Fighters e tal. Mas realmente, cara, foi o único jogo que eu testei agora, até agora, tá? Que eu já testei muitos. Mas foi o único jogo que eu testei até agora que realmente tem uma semelhança com o Anime Fighters. E eu falo o quê? Né? Porque quando o Anime Fighters lançou, ele era bem fiel aos animes, né? Era tudo oficial. Tinha rosto. O rosto dos personagens era oficial. As habilidades eram oficiais, igual vocês estão vendo aqui. E a gente tinha a máquina pra craftar o personagem. Olha aqui, ó. Olha que viagem, velho. Agora que eu fui ver, a gente tem cinco shanks na mochila. E com cinco shanks, a gente consegue tá fazendo aí, basicamente, um Royal aqui do mundo de One Piece, velho. Aqui eu não faço a mínima ideia quem seja, né? Caraca, que doido, mano. Será que é o Crefito? Bora ver quem que vai vir. Craftei. Godri, o Nietzsche, o Obito e o Ned. Mano, velho. Quem que será que é o Godri daqui, hein? É o Katakuri, velho. Que fã! Caraca, moleque. Que da hora. É porque, tipo assim, eu tô gravando muito jogo de One Piece. E, mano, o Katakuri é muito maneiro, velho. Tá ligado? Nossa, eu acho que o Katakuri é muito zico. Olha isso, velho. E tá muito bonitinho, mano. Olha a aura. Cara, esse jogo tá muito lindo. Você é maluco. Mano, olha esse Katakuri, velho. Massa, mano. Ah, não, velho. Caraca, que maneiro, mano. Deixa eu colocar ele pra atacar o Arlong aqui, só pra nós terem uma noção, mano. Da habilidade dele. A habilidade da Moshi, como é que vai ser? Será que já tem? Ah, ele não usa a habilidade da Moshi, não. Ele usa a habilidade, tipo, de Haki do Rei também, né? Haki do Conquistador. Caraca, eu tava achando... Ah, olha assim! É assim a Moshi! Caraca, olha o batidão da Moshi, mano do céu. Cara, que jogo maravilhoso, velho. Na moral, não dá. Esse jogo é muito OP. Esse jogo é muito lindo, velho. Caraca, o jogo tá muito maneiro, galera. Na moral mesmo. Mano, eu tenho quantos pets... Mano, agora que eu percebi, eu tenho 5... Ah, eu tenho 5 Broly's. A gente vai conseguir fazer também o... O Craft do Mundo de Dragon Ball. Vou lá testar, mano. Deixa eu só juntar mais dinheiro aqui. Vamos colocar os pets mais fortes pra gente derrotar esse Arlong pra farmar um dinheiro. Caraca, que doideira, mano. Outra coisa que eu não mostrei é que o jogo também tem habilidades. Como, por exemplo... Se você clicar nas espadinhas ali do lado, em Skills, você vai ter uma habilidade que o nome é Ground Smash. Por enquanto, só tem uma, mas futuramente eles vão implementar mais habilidades. No caso, tu consegue usá-la, né? Se você apertar o número 1, olha o que acontece. Você dá tipo um hitzão, ó. Tá ligado, mano? Você dá tipo um pisão no chão. É como se fosse um soco. É que o jogo tá um pouquinho... É... Lagadinho pra mim, porque tem tempo que eu não entro nele. Mas eu vou usar a de novo habilidade pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? É tipo um pisão no chão, é Ground Smash o nome. Isso aqui vai te ajudar a derrotar mais rápido os NPCs, tá ligado? Dá mais dano. Ó, vocês vão ver ali que eu vou usar. Vai diminuir a vida do boss, ó. Tá vendo, ó? Caraca, mano. E olha aí, a gente dropou... A gente dropou o ticket daqui, ó. O Pirates Land Ticket. Muito massa, véi. Eu vou continuar derrotando aqui... Eu acho que eu vou precisar derrotar só mais um Arlong. Eu vou usar a de novo habilidade, ó. Ela dá um daninho, cara. Cê é louco? Eu vou deixar derrotando o Arlong aqui pra gente farmar o Money. Pra ir lá no mundo de Dragon Ball. Pra craft e tal de lá, que eu quero muito ver quem é que vai ser. Bom, já terminei de farmar o Money. Bora lá ver o mundo de Dragon Ball agora, hein, mano. Pra vir pro mundo de Dragon Ball a gente tem que fazer esse... Essa volta toda, tá ligado, mano? Tem que andar um bocado aqui, ó. Eita! Caraca, que viagem, hein, mano. Bora lá? Bom, chegamos aqui, Super Planeta. Olha só o mundo de Dragon Ball, mano. Não parece... Parece que o jogo é fácil, mas não é fácil assim não, tá, rapaziada? É porque eu tô num servidor de teste. Olha o Goku usado, que massa. Aí a gente tem o Mítico aqui, que é o Brolho, ó. Parece que o Lendário é o Hit. Aí tem o Épico ali, o Raro, o Comum, com... Muito massa, velho. E tá tendo um raid aqui, tá? Eu só quero ver como é que tá a loja de raid daqui pra ver qual é a montaria. Eu não vou fazer a raid não, que demora um pouco, mano. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, mano. Que maneiro, né? A gente aperta o E e gasta o ticket. Eu também não tenho um ticket daqui ainda. A gente pega os tickets e derrota no boss. Olha, a montaria daqui é o vouzinho do Goku, ó. É a nuvenzinha, né, mano? Aí a gente tem várias coisas que dá pra comprar, como eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo passado. Mano, quem... Mano, na moral mesmo. Quem será que deve ser o Godly daqui? Ah, não funciona. Ah, eu vou conseguir fazer o Royal. Ah... Eu pensei que daria pra fazer o Royal, mano. Será que dá pra fazer o Royal? Mano, dá pra fazer o Royal. Tá vendo, ó. O incomum que a gente precisa é realmente o secreto. Caraca, pra fazer o... O craft... Pra fazer o craft Godly, a gente precisa de seis Mythical Royale e do secreto do mundo, velho. Caraca, que dificuldade isso aqui, hein? Bora craftar pra ver. Caraca, mano. É o Godly, o Nietzsche, mano. Caraca, é o Godden Frieza, mano. Que louco, mano. É o Godden Frieza, ó. E com a coroazinha. Caraca, que top, mano. Caraca, esse aqui é o mini boss que é o boss desse mundo, então. Ah, é o Broly, o boss desse mundo. Esse aqui é o mini boss. Olha a habilidade... Nossa, mano. Olha essa habilidade do Frieza, mano. O jogo parece ser tão simples, mas olha esses VFX. Olha esses efeitos, mano. Olha aí, mano. Nossa, mano. Tá muito top, ó. Não dá, não. Mas, galera, é isso. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei um pouco da atualização meio que antecipado. O jogo provavelmente já deve ter atualizado quando vocês estiverem assistindo, talvez não. E é isso, cara. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau.